Uma borra bugenta aos seus netos falou E um pouco da sua vida deste modo lhes contou A 7 de dezembro de 39 uma menina nasceu E foi tanta a sua sorte que uma fada a venceu Essa fada aos pais da menina se agradou Deixai vossa filha crescer E não lhe travem o caminho porque ela vai gostar De muita coisa a aprender Está dormindo? E assim aconteceu Para a escola primária com a sacola A menina ia e aprendia Contas e redações Histórias e geografias Mas sabeis meus netinhos Às vezes esta menina também as contas irritava E os problemas não resolvia E esta menina então tornou-se curiosa e desejosa de aprender Como apareceu a eletricidade O rádio e o telefone E o motor do automóvel E também o microfone E como se faz a fotografia E porque sobem os poderes E como se tira a radiografia E mais e mais e muito mais Mas sabeis meus netinhos A menina cresceu, namorou e casou E o mundo não parou A ciência avançou E o homem inventou, inventou E hoje a menina com 78 anos de idade É uma analfabeta Nada sabe, nada entende Das novas tecnologias Nem tão poucas suas tecnologias Não mexe no computador Não sabe ir à internet Nem entenda o seu neto Quando diz que joga vivo Ou pede uma playset Mas sabeis que lhes ensinaram Os anos que estão para trás E isto não é para rimar É que o mais importante de tudo É aos poucos aprender A conjugar o verbo amar Ao marido, filhos e netos Tem dias que só sabe soliturarem Mas são os seus pequeninos Que a fazem acordar É a dessura da campina Agora quase chorar Do Miguel, traquinice e simpatia Da Inês, a mistura Da madrita e teimosia E a acabar Na margarida Com toda a sua magia Foi para o meu netinho Vê esta história Foi uma história É lindo, olha Agora hoje é meio ignorante Por que a mãe não está me dizendo Tem que ir, tem que ir Mas é um computador Agora não está É que a menina estava de guardar Está bem? Pode, amanhã eu te...